Fala pessoal, o nosso vídeo de hoje vai ser apenas um papo reto com vocês a respeito dos planejamentos para o canal em 2020. Não sai daí, depois dá a vinheta. Antes de tudo, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí e clica na sinetinha para não perder as novidades e já deixa aquele like para ajudar no fortalecimento do canal. Dito isso, vamos às nossas novidades de 2020. O primeiro planejamento para 2020 é dar continuidade à série de microcontroladores PIC, que parou ali no meio da parte de comunicação. Então vamos continuar de onde paramos na nossa série e vamos expandir, vamos além. Vamos falar um pouquinho mais sobre a arquitetura deste microcontrolador e começar a utilizá-lo de forma avançada. Nesta série também pretendemos aplicar alguns conceitos em projetos. Então fica de olho aí, se você já estava acompanhando a nossa série, então fica de olho para não perder a sua continuação. E se você chegou agora e não está sabendo, nós temos uma série de microcontroladores PIC com o XC8, que é o compilador principal da Microchip para os microcontroladores de 8 bits. Então corre lá e assiste aos nossos vídeos para poder ficar por dentro e acompanhar a continuidade da série. Também temos planejado para este ano uma nova série, uma série utilizando o STM32, um microcontrolador ARM baseado no M0. Vamos então começar a estudar este microcontrolador tão poderoso que é o STM32, um microcontrolador de 32 bits, o que nos proporciona uma maior flexibilidade para a execução, principalmente de cálculos e também de rotinas mais complexas. Este tipo de microcontrolador apresenta um rendimento muito superior em relação aos 8 bits, principalmente porque ele já trabalha com o barramento de 32 bits. Assim, em um único ciclo de clock é possível efetuar a carga de um elemento de memória inteiro, por exemplo, ou um elemento de memória long, diretamente no barramento, uma vez que este barramento já é de 32 bits. O STM32 acaba sendo um excelente custo-benefício na hora de você realizar o desenvolvimento de projetos. Então nós vamos iniciar a abordagem deste microcontrolador utilizando a própria IDEA Arduino. Existe um port do Arduino para o STM32 que já vem sendo adotado há alguns anos e já está bem estável. Vamos começar a explorá-lo, então, utilizando a IDEA Arduino que já é conhecida aí de vocês. Posteriormente, nós vamos criar uma série dedicada para este microcontrolador e vamos explorar um dos seus compiladores mais utilizados no mercado. E por enquanto eu vou deixar isso aí em segredo. Vamos aos pouquinhos aí fomentando a curiosidade de vocês. Também temos planejado a continuidade de todas as demais séries. Gostaria de começar neste ano a trabalhar fontes chaveadas na série eletrônica de potência e também uma retomada da nossa série Bobson Divulga. Vamos começar falando um pouquinho sobre o High Level Synthese. Vamos falar sobre esta técnica utilizada hoje na microeletrônica e também para FPGAs. E, posteriormente, vamos adentrar um pouco mais em arquitetura de processadores e memórias, que é algo bem interessante e que está nos cercando aí, né? Memória, processadores estão em todos os lugares. E é interessante que você tenha o conhecimento para diferenciar um modelo de outro e até mesmo entender o que significam as nomenclaturas, as diferentes nomenclaturas desses tipos de elementos e como isso se reflete internamente no componente. Envolvendo agora diretamente a Bobson P&D, nós também teremos como novidade a abertura da nossa loja virtual, onde teremos produtos próprios, desde placas de desenvolvimento até componentes avulsos e pequenos módulos que você poderá comprar para realizar os seus projetos. Estas placas e módulos também serão adotados em vídeos aqui no canal da Bobson P&D, mas sempre de uma forma que você também consiga replicar utilizando o protoboard ou mesmo montando em casa. Pode ficar tranquilo, mas você terá a opção de adquirir estes componentes e estas placas de desenvolvimento já prontas a partir da nossa loja virtual, de forma a impulsionar ainda mais o seu aprendizado. Também estaremos lançando dois cursos online. Vamos lançar um curso de microcontrolador e speak, um pouco mais avançado, voltado para profissionais da área, e também vamos lançar um curso de Arduino. Este curso de Arduino vai ter uma pegada um pouco diferente do que é o comum nos cursos de Arduino online que temos por aí. Nós vamos explorá-lo de forma profissional. Vamos desde o básico, aquilo que nós já vimos aqui no canal, vamos dar uma retomada nisso, e vamos em direção ao avançado, até a construção de bibliotecas, fabricação de placas, prototipagem, boas práticas de desenvolvimento, e por aí vai. Acredito que você vai gostar pra caramba deste curso que será lançado. E quando deverá ser lançado este curso? O curso de Arduino, a ideia é que esteja pronto por meados de março. Já estamos trabalhando no planejamento dele. E o curso de PIC não tem ainda uma data bem específica, mas deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2020. E também estamos pensando na sobrevida aqui do canal da Bobcim P&D. Como você deve imaginar, o planejamento e a execução de todos os vídeos didáticos que temos aqui consomem bastante tempo, e também consomem recursos. E assim, nós estamos abrindo o nosso projeto para apadrinhamento no Padrim. Se você quer então ajudar mais o nosso canal, mais do que você já ajuda aí, compartilhando os vídeos, dando like, e comentando aí, mantendo vivo o nosso canal, você também pode nos apadrinhar a partir do Padrim. O projeto está quase pronto, ainda estou descrevendo ele, mas logo logo já deverá estar liberado para quem quiser nos ajudar com qualquer valor. valor, inclusive um real, qualquer valor que você puder nos ajudar, vai ser interessante para continuar aí com o crescimento do canal e disseminando conhecimento científico e eletrônica aqui no YouTube. Ah, mas eu não tenho a possibilidade de colaborar mensalmente. O Padrim exige que você faça o cadastro e a colaboração vai ser como uma mensalidade. Eu gostaria de ajudar aí pontualmente, apenas neste mês, de repente no outro, ajudar também pontualmente. Então nós estamos, para estes casos, criando aí alguns links com valores pré-definidos diretamente no Mercado Pago. Você pode clicar ali no link, selecionar ali o valor que você gostaria de colaborar com o canal, e aí basta. Ou fazer transferência diretamente via Mercado Pago, ou pagar um boleto, como você preferir. Se você quiser, é claro, colaborar mais ainda do que já faz com o canal da Bobsy em P&D. E você ainda deve estar se perguntando, tá, mas o José São tinha falado que ia ter uma série de vídeos diferente aqui no canal no período de janeiro? Sim, vai ter ainda. Vamos ter uma série diferente aqui no canal. Esta série está um pouquinho atrasada, pois eu encomendei um componente que eu preciso para efetuar aí as gravações, e ele acabou atrasando. Agora acabei de dar uma consultada ali nos Correios, parece que finalmente foi encaminhado aqui para a minha cidade, depois de fazer aí uma volta até Florianópolis. Não sei como isso aconteceu, mas já está chegando agora a peça com um pouco de atraso. E você deve estar curioso, o que é esta série? Esta série é algo bem mais simples do que você talvez esteja pensando. Já há bastante tempo eu tenho como um projeto, um anseio, é criar um pequeno PC retrô para jogos retrô, um computadorzinho pequeno que eu possa rodar aí alguns pequenos jogos antigos, de 2001, 2002 para trás. Este pequeno computadorzinho, a ideia é que ele fosse feito com uma placa mãe do tipo micro ou pico ITX, são aquelas placas com o tamanho de 17 cm por 17 cm, e que possuísse um slot PCI Legacy, o PCI antigo, aquele 32 bits, o branco. E a ideia era instalar neste computadorzinho uma placa Voodoo 4, 4500, que eu tenho guardado aqui, uma relíquia de tempos mais antigos. E finalmente eu consegui encontrar ainda uma placa mãe que se adequa ao que eu preciso, que tenha ainda este slot PCI legado. E agora vai, agora eu vou fazer então este pequeno PC retrô. Nestes vídeos, nesses quatro vídeos que vão surgir aqui no canal, eu vou abordar a montagem deste computadorzinho, a configuração dele, vamos realizar alguns testes para demonstrar o funcionamento, e também o projeto de construção de um case, um gabinete impresso em 3D para ele. Eu vou fazer este gabinete sob medida, para que ele tenha o menor tamanho possível e consiga abrigar todos os componentes. Ficou curioso? Então não perca a estreia desta série, que deve acontecer ou na semana que vem ou na outra ainda, depender de quando eu conseguir receber esta peça que eu ainda estou aguardando. Que é na realidade uma placa de captura HDMI, que eu vou precisar para conseguir capturar a tela do computador e vocês terem uma boa qualidade de imagem que não seja apenas da câmera aí em seus computadores. Espero que vocês tenham gostado aí das novidades. Não esquece, se você ainda não fez, de deixar o like e também nos ajudar compartilhando os nossos vídeos em suas redes sociais. Para não perder as novidades, você também pode nos seguir em todas as demais redes que nós estamos inseridos. Os links estão todos aí na descrição do vídeo. E se você tem alguma sugestão de tema, deixa aí embaixo nos comentários. Nós sempre analisamos as suas sugestões e muitas delas acabam entrando aí na lista de vídeos a serem produzidos no futuro. Então é isso aí pessoal, até o nosso próximo vídeo. E aí